Qual é a dificuldade que você enfrentou no comecinho da carreira na Fundação Cultural? O que você lembra desse tempo aí? Então, eu comecei a estudar teatro muito novo, bem pivete, em 13 anos, 13, 14 anos. E naquela época você começa a fazer um curso e fala, ah, eu quero fazer um curso. Mas você resolveu por quê? Então, eu sempre fui meio doido, assim, né? E daí eu pensei, eu quero fazer um curso, que curso eu vou fazer? Daí eu fui fazer curso de inglês, ok, eu não quero, não vou fazer curso de inglês. O que eu vou estudar? Daí eu comecei a fazer capoeira, comecei a fazer muita coisa. Não, eu vou fazer teatro, pra ver como é que é esse esquema. E antigamente, assim, eu sempre fui muito atrevido, assim, era bagunceiro pra caramba, mas um pouco tímido. Falei assim, meu, se eu entrar no teatro, eu acho que vai ser, vai me ajudar nos dois sentidos. A conhecer um curso novo e quebrar um pouco minha timidência. E daí eu entrei na Fundação Cultural, que é em Jacareí, pra fazer teatro e entrei no grupo infantil. Então, todo mundo na mesma faixa etária. Eu lembro que era com o Cláudio Coca. Depois disso, eu não consegui encontrar mais com ele, mas quem sabe agora. E daí eu fiz um tempo de curso infantil de iniciação de teatro aqui na cidade. E depois eu estendi pra um outro curso de teatro, que era ministrado pelo Moisés Mendes Clóvis, que tava na cidade nessa época. E só que daí, assim, você vai crescendo, tomando rumo na vida, daí ou você continua a estudar e partir pro teatro, ou você começa a trabalhar. Então, eu tive que chegar num momento que eu falei assim, não, preciso começar a trabalhar. Já tava com 16, 17 anos, queria o meu dinheiro mesmo, falei assim, ah, vou começar a trabalhar. E daí eu larguei. Tudo que eu fazia, eu larguei. Daí eu parei com o teatro, comecei a estudar e trabalhar, lógico, já tava estudando, mas comecei a trabalhar. E daí eu nunca mais comecei em teatro. Você trabalhou onde, mais ou menos? Sempre em comércio, sempre em comércio. Trabalhei em diversas lojas e sempre como vendedor, depois passei pro subgerente, depois fui vendedor de equipe, mas sempre na parte comercial. Trabalhei em banco, trabalhei... Mas sempre pensando que um dia queria voltar a fazer, ou não? Não, até então não. Como eu tava trabalhando, daí você começa a descobrir o teu lado profissional, o que você pode fazer, você vai buscando aquilo naquele momento. Eu só fui voltar a pensar em teatro em 2008, que quando eu saí do comércio, que daí eu tinha... eu pude respirar, né? Porque começa a trabalhar de segunda a segunda. Ano novo, carnaval, tudo que tal, você não tem tempo muito pra pensar. E daí quando eu fui trabalhar em banco, eu já tinha o meu sábado e domingo, coisa inédita que eu nunca tive na minha vida. Eu falei assim, pô, eu acho que eu vou começar a voltar a fazer teatro de novo, já que eu tive esse tempo agora pra poder... Um tempo pra mim, eu falei assim, eu vou começar a voltar a estudar teatro. E daí foi nesse meio tempo, eu saí, daí eu fiquei um tempão no banco, eu não voltei a estudar teatro e eu saí do banco. Daí eu fui fazer o intercâmbio e quando eu voltei pro Brasil de novo, daí eu comecei a procurar emprego. Falei, pô, preciso arrumar emprego. E ninguém me contratava, ou o meu currículo era muito bom ou era muito ruim. Eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Vou voltar a fazer teatro. Foi quando eu fui pra São Paulo pra fazer teatro profissional mesmo, pra tirar meu DRT, pra ter uma profissão... Era um curso sério mesmo. Sim, sim. E daí em 2008 eu falei assim, agora vai, se não for, vamos ver o que vai acontecer. E nesse meio tempo também eu estava trabalhando, eu voltei a trabalhar numa empresa que eu já trabalhava, com uma amiga minha chamada Márcia, que foi tipo, meu braço, minha mão direita. Ela falou assim, ah, ok, você quer estudar isso? Quero. Eu também preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas. Como você faz? Você me contrata? Daí ela, você te contrata. Então eu fiquei trabalhando com eles e estudando teatro. Então eu ia pra São Paulo, voltava, tinha teste pra eu fazer em São Paulo, eu saía daqui de Jacareí, ia pra São Paulo fazer teste. E profissionalmente mesmo, tudo começou a acontecer em 2010 pra mim. Então daí eu entrei no meu primeiro espetáculo, daí eu comecei a gravar, daí entrou propaganda, aí entrou produtora de teste... Aí começa a pipocar as convites, né? Se surge um convite ali ou ali... Ó, pra falar bem a verdade pra você, eu só consegui começar a respirar, mesmo uma profissão, esse ano. Foi em janeiro desse ano que eu falei assim, eu tenho que parar de trabalhar, porque eu ainda tava com dois trabalhos. Eu tava com a área de marketing que eu tava trabalhando e o teatro. Então assim, eu não tinha tempo pra nada. Não tinha tempo nem pra ver minha mãe e meu pai, pra dar oi pra eles pela correria dos dois trabalhos que eu tinha. E em janeiro foi assim, agora eu preciso tomar o rumo da minha vida. O que eu vou querer? Se eu não focar em uma coisa, nada vai acontecer. Então esse ano, eu já entrei em 2013 pensando assim, não, vai ser o teatro pra mim. E tudo começa a acontecer. Quando você começa a focar nas coisas, começa a acontecer. Mas é complicado, não é difícil. Nada acontece de uma hora pra outra. É, tem que ir sempre um passo de cada vez. Sim, e eu ainda tô no começo pra poder conseguir muita coisa. Então assim, nada acontece na sua vida, você vai conhecendo um, vai conhecendo o outro, você vai entrando numa produção, vai entrando em outra. E daí você vai fazendo um meio de amizade que você vai descobrindo novos caminhos pra onde você pode ir e alcançar novas coisas aí. E nessa sua trajetória, você já fez comédia, já fez drama? Conta um pouquinho do seu trabalho. Você sabe que a comédia, assim, por mais que as pessoas falem assim, meu, você é palhaço, você brinca, você é extrovertido, eu nunca pensei que a comédia poderia ser um caminho pra eu poder seguir. E quando eu comecei a fazer teatro, eu fiz Nelson Rodrigues, aquela coisa mais pesada, aquela coisa cafajete, né? E daí eu passei por infantil, eu lembro que eu passei por algumas peças infantil, que também é super gostosinho de fazer. E o primeiro personagem que eu fiz foi um, que era um personagem pra comédia, era um mineiro, era todo caracterizado, ele era assim, engraçadão. E na primeira peça que eu entrei profissionalmente foi uma peça do texto do Veríssimo. E era uma comédia escachada. E nesse momento, meu diretor olhou pra cara e falou assim, você tem uma veia cômica incrível. Você já pensou em apostar nessa veia cômica? Eu falei, nunca. Ele falou, você tem uma poste. E depois disso, veio aparecendo novas peças pra mim, que foi tudo na comédia, tudo na comédia, tudo na comédia. E essa peça hoje, em particular, do Maria da Minha Mulher, ela assim, ela super abriu fronteiras. É, é um cracho de comédia. Sim, porque a gente brinca no palco, a gente coloca a piada, a gente bagunça um com a cara do outro em cena. Então, assim, tem dois momentos. O personagem, que a gente tem um texto, que tem aquela característica gozadora dele em cena, poder colocar um caco e colocar outra piada em cena. Então, assim, a comédia, de princípio, eu nunca tinha pensado, não. Mas caiu perfeito aí, a gente tá seguindo com o quanto é essa. Então, você já fez, nessa sua trajetória, um pouco de drama, um pouco de comédia. Pra você ter alguma dificuldade com um ou com o outro? Porque tem ator que fala assim, comédia é muito difícil de fazer. Drama não é tanto. O que você acha? Então, você sabe que... Eles falam que é difícil fazer comédia porque você tem que ter a resposta da plateia. Porque se você não tem a resposta da plateia, não é legal você fazer a comédia. Finalidade que acontece, o drama você consegue envolver o público de uma outra maneira, né? Que é com... Ou com a tragédia, ou com aquela coisa que você tá sentindo em cena, ambientado com um monte de coisa, a plateia, ela se envolve com aquela situação e... E ela fica calada na dela, sentindo aquilo que você tá sentindo no palco. Agora, a comédia não. A comédia, se a gente faz uma piada aqui, e ninguém dá risada, já descobriu que não deu certo aquela piada em cena, e você parte pra outra piada. Já aconteceu isso, já? Com você? Já, já, já. Às vezes a gente entra muito preocupado, porque assim, quando começa o espetáculo, e o pessoal... Você faz a sua primeira piada, e a plateia tá neutra, você fica pensando, e agora? Será que ninguém gostou? Será que a piada não é boa? E você volta pra coxinha preocupado, mas você volta com o pico total de novo. Mas a plateia pra comédia, ela é diferente... Se você assistiu a mesma peça, na sexta, no sábado e no domingo, vai ser três espetáculos diferentes. Porque a gente tem muita interferência da plateia. Então, assim, a plateia, ela ajuda a gente a fazer quando é comédia. Então, tem plateia que interage, tem plateia que grita com a gente no meio do espetáculo. Ah, você que fala alguma coisa. A gente já aproveita aquela interferência pra fazer outra piada. Tem plateia que é neutra, falando, não, eu acho que não pode atrapalhar, vamos ficar quietinho. E tem plateia que é tímida, né? Que ri essa baixinha, assim. Então, assim... E é engraçado que eu falo assim, quando a gente pega uma plateia que dá risada alta, que bate palma, que grita, isso contagia todo mundo tendo alto. Então, ninguém entra nem aí. Você tá rindo baixinho, você tá rindo alto, todo mundo ri junto. Agora, quando você pega uma plateia mais tímida, assim, aí o pessoal fica controlado pra poder rir, aí todo mundo fica assim, não, não vamos rir alto, porque tá todo mundo rindo baixo. E daí isso dá uma... Pra gente, em cena, dá uma diferença grande. Nas suas apresentações aqui em Jacareí, você notou diferença de um dia pro outro, não? Você sabe que aqui em Jacareí a gente teve... As cinco sessões aqui na cidade foi muito parecido. Todo mundo participou, todo mundo riu. No primeiro dia a gente teve... A plateia aqui interagiu com a gente de gritar, vias de cena. Teve um fato que a gente morreu de rir aqui atrás, que a gente tava na coxia. Se não me engano, foi no domingo, na última apresentação, no sábado na última apresentação, tinha uma pessoa na plateia que tinha uma risada muito engraçada. E ela ria, a gente... Aqui no palco a gente queria rir junto. Então quando a gente ia pra coxia, a gente comentava assim, você viu a risada que tá na plateia? E a gente morria de rir lá atrás. A gente já entrava no pique esperando a pessoa rir. Tanto que quando acabou a sessão, eu brinquei com o pessoal, cadê a pessoa dessa gaganhada? Isso é legal pra gente. Tem sempre... Quando a gente pega alguma situação que ajuda a gente em cena, a gente já leva isso pra até a final. Então pra você, particularmente, não atrapalha aqueles cacos de fazer uma piada com a outra pra você, não interfere. Não, não atrapalha. Porque a gente já tá com o texto super na ponta da língua. Então a gente sabe a sequência do que vai acontecer. Então assim, se alguém coloca uma piadinha, a gente usa aquilo pra poder... A gente mesmo poder reencer, o pessoal acaba se divertindo e a gente já segue o texto. Isso acontece do nada. Exemplo que é uma piada... Eu acho que, inclusive, teve quem de jacarim e o pessoal brincando, às vezes é de Camago. Eu também entrei com uma calça super justa. No dia, a gente trocou o figurino de última hora, porque a calça tava suja, falou, coloca outra calça. E eu coloquei a calça, eles não tinham visto que eu ia entrar com outra figurina. Então quando eles olharam, eles mesmos degocharam da minha calça comigo em cena, porque eles encontraram uma piada pra poder fazer. Então assim, os cacos, a gente coloca em cena, não atrapalha. Atrapalha o diretor, porque depois ele chega e fala assim, pô, vocês estão exagerando, a peça demora uma hora e meia, hoje durou duas horas. E isso acontece, prejudicar a direção que pede pra gente evitar um pouco de cacos na peça. E o lado financeiro? É muito custoso montar uma peça num teatro grande, como é o Ruth Escobar, por exemplo, ou como foi no Silvio Romero? Como é que é? Então, você ir pra um teatro grande, você já tem que começar a pensar em outras coisas, porque daí o custo é maior, tudo muda. Então assim, você tem que pensar numa divulgação maior, numa venda de ingressos maior. Então assim, você tá num teatro um pouco menor, você consegue controlar um pouco mais aquilo e encher sempre o teatro. Agora, estando num teatro bem maior, tudo muda, desde o lado financeiro até a produção na hora da divulgação. Então assim, hoje no Teatro Ruth Escobar a gente tá com um site de venda, tá vendendo além da bilheteria. Então assim, a gente tá com venda amassante de ingresso em São Paulo no Teatro Ruth Escobar. Então acaba mudando tudo também, inclusive o lado financeiro. E o que você acha da meia entrada? Eu acho que o grande lance de você ser ator é você provar, é você ter experiência, é você ter sensações e falar assim, eu tenho poder, talvez, o poder de desenho animado, eu tenho poder da transformação. E quando eu quero me transformar em alguma coisa, eu consigo ir atrás e fazer um bom trabalho. Eu acho que o grande lance de ser ator é isso.